Olá, tudo bem com você? Como tem passado de ontem pra cá? Seja bem-vindo se hoje é a primeira vez que você está aqui conosco nas meditações diárias de 2023 escritas pelo pastor Emílson Reis. Hoje a meditação tem como título Lamentações. Eu sou Wagner Zil e é uma alegria muito grande poder compartilhar esta mensagem com você. O verso bíblico está em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O povo de Israel, formado pelas dez tribos, não existia mais. Caíram em idolatria e sem Deus e sua proteção foram varridos do mapa. Permaneceram o povo de Judá, tendo Jerusalém como capital. Ali estava o trono do rei e o famoso templo de Salomão. Mas os habitantes de Judá seguiam o mesmo mau caminho que os israelitas haviam trilhado. Deus lhes enviou seus profetas muitas vezes, convidando-os a voltar para ele. Jeremias foi o último por quarenta anos. Ele apelou ao povo e anunciou o que aconteceria caso se recusassem a voltar. Mas eles rejeitaram sua mensagem, prenderam-no e o feriram. Por pouco não lhe tiraram a vida. Então veio a calamidade que ele havia predito. Os babilônios investiram contra a capital, destruíram os muros de Jerusalém e suas casas, seus palácios e até o templo. Queimaram a cidade, mataram muitos e levaram outros tantos como prisioneiros para os espalharem nas terras da Babilônia. Entre os cativos estava o profeta Jeremias. Ele que já estava preso quando a cidade foi invadida, continuou preso, caminhando para o exílio. Quando os invasores voltaram para sua terra, fizeram uma parada para realizar uma triagem dos cativos e encontraram Jeremias entre eles. Como Jeremias havia anunciado a vitória de Babilônia e aconselhado o rei dos judeus a se entregar para evitar um grande morticínio e essa informação chegar aos babilônios, o profeta foi considerado um aliado. Por isso foi solto. Ao voltar a Jerusalém, caminhar pela cidade e ver tanta gente morta e tudo arrasado, ele ficou profundamente comovido e chorou em voz alta. Então compôs o livro das Lamentações. Lamentações é um choro em voz alta. O livro contém cinco capítulos, cada um deles é um poema, uma canção fúnebre que lamenta a destruição de Jerusalém e do templo. Porém, em meio a tanta tristeza, o profeta se lembrou da misericórdia de Deus. Por causa dela havia um remanescente. Os judeus poderiam se reerguer. Deles ainda viria o Messias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ele é plenamente fiel. Tudo o que ele prometeu certamente acontecerá. Podemos confiar. Amém, não é? Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Porque o Senhor é fiel. Ajuda-nos, Senhor, a amarte de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos o Espírito Santo para que Ele produza os frutos, entre eles a fidelidade em nós. Ó Pai querido, atenda cada pedido também feito aqui nos nossos comentários. Abençoa cada pessoa de acordo com a sabedoria e graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio ter passado mais este momento com você e amanhã nos encontraremos novamente. Tchau, tchau.